Olá, pessoal, e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal de inspirações. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse cachecol, que é um maxigola, ou um cachecol de loop, né, que ele dá uma volta completa. E todo nesse padrão muito legal, que é um padrão de pérolazinha. Eu fiz ele no tricô, e com uma lã muito bonita também, que eu vou mostrar pra vocês. Total ele deu 120 centímetros, e eu vou mostrar agora os detalhes. Bom, gente, pra esse projeto eu usei essa lã, e ela já usei algumas vezes aqui no canal. É Sprinkle Cake, e ela tem toda essa variação de cor aqui, no Candy Color, bem bonitinho, com uns pedacinhos assim, ó, de felpinho, que fica muito fofo, muito delicado, e dá uma diferença no trabalho. Eu acho muito bonito. Bom, mais detalhes aqui. É a cor de Vanilla Bean. Ela tem, é, pra agulha tamanho 8, eu vou usar a minha 8, e aqui tem 120, é, 120 centímetros. O espaçamento aqui, que eu tenho entre as agulhas. Ó, o que mais? 77% acrílico, 20% lã, e 3% outras fibas, 240 gramas, e aproximadamente 186 metros que ela faz. É, eu usei 120, foi isso mesmo que vai dar. Vou começar com a pontinha aqui, de dentro. Olha, a variação aqui é cinza, depois um caramelo, depois branco, depois fica um cinza clarinho de novo. Bom, vou precisar de mais ou menos 3 metros pro início. E aí, eu vou colocar, então, os pontos na agulha. Vou prender aqui o primeiro, e vamos colocando. 3, né? Bom, aqui, então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar todos, e no final, eu conto pra vocês o tanto de ponto que deu pra fazer toda essa volta. 8, 9, 10, 11, 12. E eu vou fazer até chegar no final. Bom, gente, então, deu tanto de pontos aqui, e deu 136. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como fazer esse padrão. Eu tô com a lã do novelo aqui, ó, tá? Essa aqui eu comecei, e a continuação também tá desse lado aqui, da mão direita. Na mão esquerda, estão os outros pontos, e eu vou continuar daqui. Vou pegar os pontos aqui. Porque nós vamos unir, vamos fazer uma volta. Então, por isso que eu tô pegando esse ponto cinza. A direita... E a esquerda. A direita... E a esquerda. A direita. Ó. Quando chegar no começo de novo, a gente volta. Gente, fiz a primeira carreira, e a primeira carreira era bem básica, aquela direita e esquerda, bem simples. E agora, eu tô aqui de novo na volta principal aqui no começo. Então, agora, a gente vai fazer os pontos inversos, ok? Ou contrários. Então, se eu comecei com direita, eu vou começar com a esquerda, e vice-versa. Então, vamos lá. Esquerda. Direita. Esquerda. 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 E aqui a gente já pode ver o padrãozinho que tá formando. Esse aqui, parece uma pequena pérolazinha, né? Que vai formando. Ó, tá vendo? Vai fazendo esses nozinhos, e essa variação. Só mesmo pegando os pontos da direita e esquerda, sem... É... O que eu acho relativamente fácil, né? De fazer. Se você se perder, é só você ver aqui, qual é a direita, qual a esquerda. E aí, você vai fazendo o inverso, e é isso que eu vou fazer agora, nessa carreira toda. Ó, aqui tá ficando também. Então, eu vou fazer mais umas duas ou três voltas, nesse mesmo padrão. Olha, agora vocês conseguem visualizar melhor ainda o padrão que eu tô falando pra vocês. É... Vai ficando esses pequenos... É... Cruzadinhos, né? E... O legal aqui é a variação de cor que vai dar. Então, é só seguir esse mesmo padrão, o que eu acho bem fácil da gente ir fazendo, né? Não tem muita variação. E quando eu tiver um pouco mais adiantado, eu volto pra mostrar pra vocês a cor que tá ficando. Aqui a gente já consegue ver que o cinza já tá começando a aparecer os pontilhadinhos que tem. De... De tecido. E fica muito bonitinho. Então, eu já volto. Olha, gente. É... Eu já fiz bastante. E eu vim mostrar pra vocês a variação de cores. Olha que lindo as tonalidades. Esse begezinho lindo aqui, combina super bem com essa variação aqui, que é um tom meio creme, depois cinza novamente, claro. Eu resolvi usar aqui um marcador de voltas, pra eu saber a volta que eu tô. E eu tô gostando muito do resultado. Tá ficando muito lindo ter feito esse trabalho aqui com essa lã no tricô. Então, ainda sobrou um pouquinho, e eu vou fazer mais um restinho junto com vocês aqui. Eu parei aqui, então, vou pegar a esquerda, ponto à direita. E agora, a gente vai começar a finalizar, ó. Passo pra cá. E já fechei um ponto, ok? Isso vai ser o acabamento. Então, vamos continuar depois. A esquerda, né? E fecho, passo por cima, e fecho esse próximo ponto. Agora, a direita. Pego o ponto anterior, passo por cima, e aí, fechei. Depois, a esquerda. Pego o ponto anterior, passo por cima, e fecho. E a gente vai continuando, direita, esquerda, direita, esquerda, sempre fechando toda essa volta, porque essa volta vai ser o final. Ó, tá vendo? Vai ficando um pequeno... Uma pequena correntinha aqui. E a gente vai fazer em todo o chave, todo o cachecol. Gente, então, eu fiz mais uma volta, mais uma carreira. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Fechei. E ele ficou muito bom. Ainda sobrou um pouquinho de lã, que eu vou cortar. E aqui, eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, ó. Vou colocar aqui, onde tem a cor bem semelhante, eu vou entrelaçando aqui, ó. Passando pra cá. Vou entrelaçar aqui. Aqui já ficou um pouco aparente, porque tá o cinza com o branco. Mas eu acho que mesmo assim, ainda ficou muito bom. Não dá pra perceber que é aqui que acabou. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, e depois a gente corta esse restante e põe tudo junto. Aqui também, ó. Vou depois arrematar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tá pronto já. Eu achei que ficou super lindo, super macio e gostoso. O ponto ficou bem espaçadinho, então ele ficou bem confortável de usar. Não ficou nada muito preso, muito apertado. Espero que vocês tenham gostado da ideia, que vocês se inspirem aí a fazer coisas lindas também. E se vocês gostaram do vídeo, claro, deixem o seu like, que ajuda muito a gente. E se inscrevam no canal pra não perder quando uma nova ideia, um novo vídeo for lançado. Eu espero vocês no próximo, então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.